Música Mais uma edição do WebTV Esporte começando aí nessa quinta-feira, dia 16 de setembro de 2015 Comigo, André Reck e com o Bruno Colombo. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, André? Boa tarde chuvosa, né? Boa tarde chuvosa. Quarta-feira, jogos, estamos aí, né? Chuva e futebol, né, Bruno? Tudo de bom pra ficar em casa ali, curtindo pela TV ali, né? E pro estádio é um pouquinho mais complicado, mas pros colorados que tiverem a fim tem um jogão hoje no Beira-Rio, né? A partir das 10 da noite, Inter e Corinthians, né? O Inter recebendo o líder aí do Brasileirão e o Argel armou um esquema bem fechadinho ali pro Inter, né, Bruno? É, independente da chuva, jogo que qualquer torcedor gostaria de estar no estádio pra acompanhar, né, jogão. Jogão contra o líder, né? Partida que tem tudo pra ser muito complicada, mas também que, ao mesmo tempo, pode definir aí uma situação boa pro Inter, pro desenrolar da competição, né, André? A gente sabe aí que se venceu o Corinthians aí e embalar, né, porque essa vitória com certeza vai embalar o time do Inter. Dá uma moral, né, Bruno? Dá uma moral. Venceu o Corinthians ali, já vem de uma vitória fora de casa, né? Dá uma moral, o time se aproxima do G4, pode consolidar uma campanha aí e isso é muito importante, né, né? Tem praticamente, vai ter uma disputa de uma vaga, provavelmente, do jeito que tá indo o Brasileirão. Eu não acredito que o Atlético Mineiro, o Corinthians, o próprio Guilherme, de repente, é, pode acontecer, mas tem uma briga forte por uma das vagas do G4, né? Então tem Flamengo ali, o Palmeiras, São Paulo, tá todo mundo bliscando ali aquela vaga e o Inter pode se candidatar aí e vir com força pra conseguir essa vaga caso supere o líder da competição hoje, né, André? Sabe que o Inter não vai ter aí o D'Alessandro, o D'Alessandro, o Sacha e, como tu comentou, o Argel vai armar ali um meio um pouco mais porrada ali, pra dar uma segurada no Corinthians, que é difícil, né? A gente sabe que o Corinthians tá bem certinho. Bom, já tem três zagueiros atrás, né, porque o Hernando vai jogar na lateral esquerda, né? O Hernando vai jogar na lateral esquerda, aí a gente tem o Newton, né, o Rodrigo Dourado e o Wellington Silva, né? Então, o Inter bem fechadinho aí, vai explorar a velocidade com certeza do Valdívia ali e o Vitinho no ataque, tentar daqui a pouco dar uma avaliada no início do jogo, como é que o Corinthians vai se comportar, né? Pra daqui a pouco, durante a partida, pode mudar o esquema ali, se o Inter começar a crescer no jogo também. Então, um jogo que pode definir aí o futuro do Inter na competição e o torcedor tá bem esperançoso aí, ainda mais depois da vitória fora de casa, né, André? Beleza, Bruno, é isso aí. É, a gente tava falando da chuva aí, ficar aí em casa, mas pros colorados, nada disso, né, o negócio aí pro Beira-Rio mesmo, apoiar o time do Beira-Rio. Obviamente, um jogo de duas fortes equipes aí do Campeonato Brasileiro, então, todo mundo quer ir ver um jogo desse, né, André? A gente sabe que o próximo jogo, se não me engano, contra o Figueirense, no Beira-Rio, quem ir pilchado aí vai poder entrar de graça, né? Tô sabendo isso aí. Ah, não, não, não. É isso aí, então, pode ir piochadinho ali pro jogo, só que eu acho que tem um limite de ingressos pra essas pessoas que forem caracterizadas, né? Beleza. Então, mas além desse DIC, com certeza vai ter bastante gente no estádio, hoje de noite também, encontro aí do torcedor com o clube pra apoiar aí nesse jogo importante. Isso aí, 10 da noite. Bom, Bruno, os gremistas, aí sim, quem não for pra Curitiba acompanhar o Grêmio contra o Atlético Paranaense, aí sim, tem que ficar ligado pela TV mesmo aí pra acompanhar esse jogo também. Importante pro Grêmio, né, Bruno? É, um jogo que nem a gente tava falando, é importante pro Grêmio. Agora, toda rodada é importante, né, Bruno? Não tem mais, não dá pra marcar bobeira, né, reta final aí do Brasileiro. E é muito importante pro Grêmio por duas questões, né, é um jogo, se o Grêmio perde pro Atlético Paranaense hoje, tem o Palmeiras fora no final de semana. Se perde pro Atlético Paranaense, perde pro Palmeiras, esquece. Ah, é da vida, é. O pessoal, do jeito que o pessoal tá vindo, com certeza perde posições, né? O Grêmio, se eu não me engano, ele tá a 4 pontos do Atlético Mineiro. Caso vença hoje o Atlético Paranaense e o Galo tropece pro Santos, é um jogo na Vila Belmiro, sempre é um jogo difícil e o Santos tá aqui, time bom. O Grêmio distancia, o Grêmio se aproxima do Atlético Mineiro, fica a um ponto só. E se o Inter ajudar, vencer o Corinthians, bom pro Grêmio também. Esse é o panorama interessante pros Grêmistas, né? É, tem que estar de olho no jogo e torcendo pro Inter ganhar do Corinthians, né? Tem que estar de olho no jogo e pros Grêmistas hoje vão ficar naquele meio, em cima do muro, né? Será que torce ou se o Inter perder, eu vou ficar feliz, se o Inter ganhar, também eu vou ficar feliz. Então, os torcedores aí tão meio que em cima do muro, mas com certeza essa combinação de resultado vai ser boa pro Grêmio, né, André? Beleza, é isso aí. Então, a noite promete aí, a partir das 9 da noite, o Grêmio em campo e uma horinha depois ali, 10 da noite, começando o jogo do Inter. E é isso por hoje, né, Bruno? É isso aí. Ficamos por aqui, amanhã, quinta-feira, a gente tá de volta, então, com mais o Inter. Você deve ter o suporte aqui no site do Jornal NH. Fiquem ligados, nos acompanhem. Até mais. Tchau. 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 Tchau.